Por que que eu sumia? Pergunta que eu recebi todo dia lá no Instagram Ok, eu meio que mudei um pouco o foco, né? Eu chegava em casa todo dia com uma sacola cheia de roupa E quando eu gravo vídeo, né? Toma muito no vídeo Então eu tenho que tirar de alguém muito raro, entendeu? E aí, gente? Belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasilicam Minha nossa, gente, faz tanto tempo que eu não apareço aqui Não sei nem mais como que gravo vídeo, sério, mesmo Tô até vergonhada Meninas, como vocês estão? Então, nossa, que saudade que eu tava de conversar com vocês Gravar vídeo, postar Mas infelizmente fazem três meses, né, gente? Que eu sumi do canal Então no vídeo de hoje eu vou fazer um Arrume-se e Fala A gente vai se arrumar aqui, né? Tomar meu banho, lavar meu cabelo E eu vou tá conversando com vocês Explicando um pouquinho o que aconteceu O que a gente tem feito nos últimos três meses Por que que eu sumi e tudo mais, né? Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreva nesse canal Porque a gente vai voltar com o vídeo, gente Pelo menos duas vezes por semana Eu vou tentar duas vezes por semana Vou tentar uma, né? Mas duas vezes é a meta, tá bom, gente? Então beijo e bora pro vídeo Então, meninas Vamos começar aqui já colocando a minha lentinha de contato, né? Queria tanto fazer a cirurgia, gente Nossa, você já fez a cirurgia? Pro olho, pra não precisar mais os óculos Porque é tão ruim ficar... Ai, mas eu adoro Valente, tudo... Todo dia eu tenho que colocar esse negócio Fico o dia inteiro, né? Nossa, cansa a vista Mas enfim, meninas Eu nem por onde começar, honestamente Não tem muito por onde começar, gente Eu acho assim, gente Por que que eu sumi? A pergunta é Por que que eu sumi? A pergunta eu recebo todo dia lá no Instagram Pra quem não segue a gente no Instagram Corre lá, roubo Brasília Porque lá eu tô postando ainda, gente De vez em quando eu tô nos stories Mas e por que que eu sumi, gente? Vou passar aqui o rolão Olha, honestamente, assim Eu acho que tudo começou quando mudou o ano Começamos o ano novo Todo mundo tem suas metas, né? De ano novo E eu, logicamente, também, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter metas De conquistar essas metas, sabe? Eu gosto muito, assim Como todo mundo, né? E eu sempre tenho uma metinha em mente Por outra vez, se você for reparar, assim No meu histórico de vida no canal Eu tô sempre trabalhando em alguma coisa Ou é uma gravidez Ou é uma reforma Ou é um concurso Alguma coisa que eu tô ali, sabe? Que eu coloco todo o meu foco naquilo E trabalho pra conquistar aquilo Até que aquela meta de curto prazo seja cumprida E eu parto pra próxima E eu acho que, assim Nos últimos 10 anos Casada quase, né? Eu tinha focado muito em ter filhos Ter filhos de filhos, né? Que é, claro Minha prioridade na vida Eu amo meus filhos Amo ser mãe Só que tá chegando aos 30, gente Vou fazer 30 anos agora E não quer dizer muita coisa Não quer dizer que eu tô ficando velha nem nada Mas É um marco, né, gente? Toda mulher quando completa os 30 anos, né? Todo mundo Fica pensando, né? Nossa, eu não sou mais tão jovem O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu já construí? Logicamente, eu já construí muita coisa Eu construí minha família Meu marido Um lar estável Mas, assim Pra mim Sabe? Eu como o Rafael, assim Eu tenho minhas metas, né? De estudo De um dia voltar ao ramo, né? Mercado de trabalho Ser bem-sucedida Mas e eu, Rafa? A minha saúde, entendeu? Eu pensar em só Fazer algo somente pra mim Pra mim, unicamente Não tinha feito nunca, entendeu? E aí, essa era uma das metas minhas Esse ano Cuidar mais de mim, sabe? Do meu corpo Da minha saúde E aí, com isso, veio O meu marido Lindo, maravilhoso Que me incentivou Falou Rafa, você devia ir pra academia Porque ele viu que eu tava Meia perdida, assim, sabe? Devia ir pra academia, né? Porque também, gente Pra quem acompanha a gente Sabe que a gente Será nômade digital Então viajar Sempre foi a minha outra coisa na vida Ah, viajar, viajar, viajar Ele tava ficando o saco cheio Já, honestamente De tanta viagem Porque agora não é tão fácil mais Porque somos em cinco E agora Na hora de fazer dois anos Todo mundo vai pagar Até os dois anos A criança não paga, né? Vou reposentar no seu colo Não precisa de um assento Então aí, tudo bem Mas ainda assim É quatro passagens Na ida e volta Então acaba ficando bem mais caro Ele também tá cansado Ele tá super focado também No trabalho dele Mais do que nunca Tá fazendo várias viagens A trabalho Coisa que também é nova pra mim, né? Que eu tô tendo que ficar sozinha Em casa com as crianças Ele fez três viagens a trabalho Esses últimos seis meses Então uma vez ele foi pra Las Vegas Colar alguns dias Outra vez ele foi pra Miami E agora acabou de voltar do México Ficou lá cinco dias no México E eu sozinha com os três Então assim, muita coisa mudou Ei, olha isso O que você tá fazendo? Ei O que você tá fazendo? Quer pôr maquiagem também? Não pôr maquiagem com a mamãe Sim, pode, Luna Mas eu põe pra você, tá? Pra você não fazer a bagunça Ela sempre faz a bagunça, né, Luna? Ei, Aurora Fala oi Muita grandezinha Fala Oi 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 Estamos todos gripados, gente Todos doentinhos Foi difícil essa semana Viu? Bem complicada As meninas pegaram uma doencinha aí Um vírus, uma bactéria, não sei Ficaram super congestionadas A Luna pegou uma infecção no ouvido Tá tomando antibiótico Enfim, gente Aí meu marido falou Rafa, o Orion pode fazer jiu-jitsu Queria muito que ele fizesse Então o Orion tá fazendo jiu-jitsu Isso foi em janeiro Primeira semana de janeiro E você pode ir pra academia Tem uma academia do lado do jiu-jitsu Tipo, do lado mesmo Aí você coloca aí no jiu-jitsu Ele fica lá uma horinha no jiu-jitsu Enquanto ele tá no jiu-jitsu Você vai Faz sua academia Esse com as meninas Beleza Plano perfeito Porque aí o Orion vai fazer A jiu-jitsu quatro vezes por semana E eu vou pra academia quatro vezes por semana Então, tipo, tava certinho Fui, fiz isso E amei Assim Nossa, amei Tô apaixonada por musculação Pra academia cuidar de mim Oi, filho Tudo bem? Tá gostando do jiu-jitsu? Tá gostando, né? Ó lá, perdeu o dentinho Deixa eu ver seu dentinho Perdeu o dentinho Tem que arrumar o cabelo ainda, né, filho? Olha, mostrando o dentinho dele Seu dentinho, né, olha? Tá lindo Caiu, né? Parabéns, filho Crescendo, gente Vou fazer oito anos já Daqui um mês A Aurora também vai fazer dois anos Enfim Vida tá rolando, né? É, o tempo tá passando E com isso, meu aniversário 30 anos chegando Até setembro Aí eu falei, gente Quero cuidar mais de mim Comecei a fazer academia Eu amo, 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 amo Tô muito dedicada Comecei, logicamente A cuidar mais do meu corpo Da minha alimentação Tentar dormir mais cedo Então esse tem sido O meu foco ultimamente, entendeu? Cuidar de mim, assim Livre de verdade Assim, tirar um tempo Só pra mim, né? Que esse tempinho Que eu vou pra academia Uma horinha na academia Então, assim Tá sendo muito bom Pra minha saúde física Pra minha saúde mental Então tem sido muito bom Tô casada há quase 10 anos Tô com minha marida Há quase 10 anos, né? E eu nunca Nunca cuidei, assim De mim Nunca tive um tempo Só pra mim Eu sozinha, sabe? Então tem sido muito bom Eu tô amando Amando meu progresso Vendo as diferenças No meu corpo, assim Eu tô muito feliz mesmo E... Enfim, assim Esse tem sido O meu foco ultimamente Entendeu? Então com isso Tendo como meu foco Como eu falei Como eu sempre tive metas Assim, coisas assim Projetinhos Eu sempre tive o canal Como um projeto Uma coisa que eu amo fazer Que me traz realização, né? Dá aquele senso de trabalho De conquistar De construir alguma coisa, né? Querendo não O vídeo É uma coisa Você começa Tem um comecinho Meio fim Você constrói, né? Um vídeozinho, assim É uma construção Um projetinho Então sempre amei isso, né? Sempre gostei Só que aí Eu meio que mudei um pouco O foco, né? Pra conseguir Esse senso De conquistar coisas De construir coisas Que às vezes Na maternidade Algo que você quer Só pra você Não acontece tanto, né? Pra quem mora Quem não trabalha fora Dedica sua vida toda Pra você Pra seus filhos Enfim, gente Foquei muito Na parte de academia Deixei de lado Um pouco o canal Outra coisa também Que me desmotivou bastante É que final do ano, né? Gente, chega final do ano Tem que fazer Os impostos Aí eu vi que realmente assim, né? Se você for pensar No Brasilix como uma empresa Não tava fazendo Tão sentido pra mim Porque o dinheiro Que eu ganho no canal Não dá nem pra pagar O editor de meus vídeos Honestamente Eu não ganho muito dinheiro Com meu canal Não sei por quê Então O dinheiro que eu ganho no canal Não dá pra sustentar o canal Não ganho nada com isso Então eu tô trabalhando No canal de graça Basicamente E nem é de graça Porque se você for pensar bem Pensa nos vídeos que eu crio A maioria ultimamente Tava sendo vídeo de comprinha Eu ia nos mercados Mostrar as promoções E querendo ou não Eu gastava Eu ia e comprava lá 70 dólares de roupa Sendo que com aquele vídeo Eu só ia fazer 15 dólares Então tipo Eu já tava no negativo Se eu for pensar no Brasil Como uma empresa Que é uma empresa Uma empresa com CNPJ Aqui Eu tenho que pagar Contador Eu pago editor Eu pago A pessoa cuida pra mim De toda parte Por trás das câmeras Tem pessoas que trabalham pra mim Tem que pagar o povo, né? Então Tem que pensar em tudo, né? Tipo Essa empresa tá fazendo sentido Financeiramente A gente tá ganhando Tá lucrando Tá só perdendo Então Quando eu fui pagar os impostos Falei Gente Muito dinheiro Muito dinheiro perdido Então eu meio que me desanimei Um pouco Bem assim Sincera Desanimei mesmo Porque eu tava trabalhando tanto Gravando vídeo Às vezes as crianças Tavam brincando As meninas, né? Principalmente Todo dia eu tinha que sair de casa Pra gravar vídeo Todo dia Porque Ah, saí E não consegui gravar Porque eu não achei nada Tudo bem Mas eu saí pra gravar Entendeu? Eu dei o meu tempo Pra ir lá Às vezes eu tinha Às vezes não Sempre Tinha que Ok Acordar cedo Arrumar as meninas Colocar roupinha Ir pra loja Ir pro mercado Procurar promoção Procurar comprinha Procurar coisa pra fazer A gente sempre tem essa Essa pressão muito grande, né? Tipo O que eu vou fazer? Tem que mostrar algo Você tem que viver uma vida Interessante Uma vida animada Uma vida com coisas legais Pra você mostrar É Essa é a vida do youtuber Se você só tem uma vida normal Ninguém vai querer ver Você limpando a casa Você Tipo Uma vida comum Todo mundo tem uma vida comum Então tem que estar sempre fazendo Algo interessante Pra você poder criar aquele conteúdo E essa é a realidade Então existe uma pressão Muito grande Muito Não é só comigo Em todo mundo Por isso que a gente Às vezes fica Desmotivado Porque tipo Não tá nada legal Acontecer na minha vida E a gente fica A gente fica se forçando A criar coisas Entendeu? Fora da nossa rotina Enfim Cansa bastante, né? E toda coisa dos haters também Que não afeta O seu lado emocional Eu tô aqui uma hora já Pra passar esse rimo, né? Demoro demais Gente, negócio Se arruma e fala Não tá rolando muito bem comigo Mas enfim, meninas Aí, né? Nessa questão aí De financeira também Eu vi que Meu canal Eu não tava lucrando com ele mais Porque eu tenho que pagar o editor Né? Digamos que Digamos que eu pague 300 dólares pro meu editor E eu ganho 300 dólares com o canal Então eu tô trabalhando de graça Não tô lucrando Entendeu? O dinheiro que eu ganho Vai pra pagar Quem editou meus vídeos Então, é Foi assim Tudo isso aconteceu de uma vez Eu fiquei desmotivada Tava também sem Sem ideia do que gravar pra vocês Não queria mais Ter que ficar toda hora Dirigindo pra ir pra dumpster Que realmente é algo complicado Dumpster é uma caixinha de surpresa Você vai Tantas vezes eu vou lá Não é que perto, sabe? Vou lá pra cidade 30 minutos Dirijo até lá Chego lá O dumpster tá vazio É uma tristeza, gente Vocês não tem noção Aí perde tempo Porque, né? Perdi uma hora do meu dia Só indo e voltando Pra olhar um dumpster vazio Arrastando as meninas Dentro do carro Sendo que elas poderiam Estar em casa brincando Por essa uma hora Ou eu poderia estar Arrumando a minha casa Cuidando da minha louça Cuidando da minha roupa Entendeu? Entendeu como é que funciona? Eu não tô ganhando dinheiro com isso Entendeu? Então, é Pensando bem em tudo Foi por isso que eu meio que parei Honestamente, assim E aí, gente Nesses últimos meses Eu tô muito feliz, assim Sabe? Eu tô focando no meu corpo Na minha saúde Eu sou muito mais disposta Muito mais saudável O moleque tá cuidando de mim mesmo Nossa estima boa, sabe? Vendo mudanças no meu corpo Posso até fazer um antes e depois Se vocês quiserem ter um antes e depois No meu corpito Nesses últimos três meses e meio De academia Eu posso mostrar pra vocês Quem acompanha no Instagram Já tá vendo mais ou menos Mas eu tô muito feliz, assim Sempre fui muito magrinha Eu sou magrinha Eu vou sempre ser magrinha Mas agora eu tô devendo Definição de músculo, sabe? Eu ganhei quase quatro quilos De massa magra Nesses últimos meses Não tô super feliz, né? Quatro quilos a mais É muito pra quem tem um tipo De corpo como o meu Sempre fui magra, magra, magra Então, assim Tô muito feliz com a evolução E a minha dedicação, sabe? Assim, de não desistir Não é fácil começar a academia Assim, do nada, né? E às vezes tem que deixar as crianças Pra poder ir Mas é o momento meu, assim Eu preciso, sabe? Preciso dessa, né? Tirar Como se diz Cortar o cordão Ombilicar um pouquinho Só, pelo menos Uma horinha do meu dia Vem cá Enfim, gente Resumindo Foi isso que aconteceu E eu tô muito feliz, assim Sabe? Com um amigo Como uma mãe Tô me sentindo Uma mãe melhor agora Dona de casa melhor Eu tenho mais tempo Pra poder cuidar da minha casa Cuidar das... Né? Que não é fácil, gente Eu tenho uma casa de quatro quartos Gigante Essa casa é grande Eu não tenho faxineira Que vem pra minha casa Tenho uma pessoa Que vem uma vez no mês só Só pra fazer aquela faxina Mas o resto é tudo eu Roupa Um taréu de roupa E isso é outra coisa também Que eu falei Que também incomoda Meu marido Os outros conteúdos Que eu tava gravando Era assim, gente Eu ia lá Tinha uma promoção Eu chegava em casa Todo dia com uma sacolona Cheia de roupa E aí só... Era barato Era barato Só ficava enchendo O meu guarda-roupa de roupa Que não precisa Minha criança Não precisa ficar roupa assim Eu tenho que ficar toda hora Tirando roupa pra doar Gasta o dinheiro Acumula roupa dentro do armário Acumula roupa na lavanderia Porque mais roupa pra lavar Né? Mais roupa pra lavar Meu marido não gosta Não gosta das coisas de comprinha Toda hora comprinha Comprinha, comprinha Ele é uma pessoa bem minimalista Eu tava chegando num ponto De muito consumismo E eu também não gosto Não gosto De ter muita coisa Empilhada em casa Eu não gosto Então tipo Às vezes eu chegava No meu guarda-se menina Tinha lá sacola de comprinha Comprinha, comprinha A gente fala Ai gente, não preciso dessas coisas Entendeu? E era o conteúdo que eu tava fazendo O conteúdo que vocês gostam de assistir O conteúdo que dá certo Que é o lixo Que é dumpster Como eu já falei Que não é algo muito previsível Pra gravar Né? Assim, tipo Ah, hoje eu vou gravar Vou lá e vou gravar Na maioria das vezes Tá vazio os dumpsters Os dumpsters da minha cidade Não são muito bons Olha que bonitinho esse cachinho, gente Oh my gosh Que fofinho Então assim, né? E com as meninas Ai, não é muito legal Porque as pessoas têm que ficar no dumpster E elas no carro Então não é ideal pra mim Entendeu? Então eu falo Ai, o que eu vou gravar pra elas também Elas não queriam ver o que também, né? Ai, gente É assim É complicado Então Isso é basicamente O que aconteceu Tudo na minha cabeça Do que veio na minha mente De uma vez Deixa eu entrar aqui no plano Pegar uma joinha Já vou Tocar um anelzinho Então é isso, gente Basicamente Só realmente Abrindo meu coração pra vocês Crianças demandam bastante de mim Como vocês podem ver Tô aqui Tô aqui gravando um vídeo Dez minutos E tá difícil Crianças querem eu Querem eu E quando eu gravo o vídeo, né? Querendo ou não, gente Toma muito meu tempo Então eu tenho que tirar De algum lugar, entendeu? Pra compensar em gravar vídeo Tiro o tempo que eu poderia Arrumar minha casa Ou o tempo que eu poderia Brincar mais com as crianças Então agora Nossa, eu tô super feliz Assim que eu tô podendo Brincar mais com as meninas Eu tô levando as meninas Quase todo dia Basicamente todo dia Em aulinhas Aulinhas de arte Aulinhas de música Biblioteca, sabe? Eu tô, assim, bem feliz Assim com a minha rotina, sabe? Eu tô cuidando da minha saúde Gente, nossa Eu comendo melhor Eu comendo de verdade Eu não comia bem Eu não me alimentava bem Então eu tava Tava difícil pro meu corpo Tadinha Então eu fiquei esses Uns três meses Off Tentando criar uma rotina Melhor pra mim Mas eu vou tentar, né? Voltar a gravar pra vocês Pelo menos Uma vez na semana Ideal seria duas vezes Eu não quero largar de mão O canal também, né? Porque é algo que eu construí Com tanto amor, carinho Demorou sete anos Pra eu chegar Onde eu tô no canal Então eu não quero desistir de vez Mas eu também preciso Focar em mim Na minha família, sabe? Na minha saúde Eu tô muito feliz Indo pra academia Malhando Cuidando de mim Livro De verdade, sabe? Eu tô muito feliz O que eu vou fazer agora, né? Tentar gravar pra vocês De vez em quando Deem ideias Do que tipo de vídeo Vocês querem que eu faça E como eu falei também, né? Às vezes eu fico pensando Ah, eles não vão querer E não vão querer Ver esse tipo de vídeo Assim, mais rotina Eu com as crianças Só, eles não vão querer ver Gosto das comprinhas Gosto das promoções Gosto de coisas Tipo, impactantes, né? Tipo, aqui é o que todo mundo Quer ver Ninguém quer ver Ó, né? A menina monótona Uma mãe que fica em casa Com os três filhos Ninguém quer ver Então eu fico pensando Ah, o que eu vou fazer Pra eles também, né? Os vídeos que bombam É vídeo de lixo É vídeo de comprinha de centavo Comprinha disso Comprinha daquilo Que eu já expliquei pra vocês Que não é muito O que eu quero mais fazer Então eu fico pensando Ah, se eles vão querer Vídeo de rotina Mas eu comecei a gravar Porque antes Vai começar agora As férias de verão Tá chegando agora Em maio Então vai ter muita coisa bacana A gente vai viajar bastante Então esse é o conteúdo Que eu gosto muito de gravar Vamos pra vários países A gente vai visitar Meus sogros Em Utah Eles vão fazer 50 anos Casados 50 anos de casado Gente, minha sogra Teve um infarto Esses dias Vocês acreditam? Coitada Foi assim, bem complicado Vem ser levada de helicóptero Pro hospital Assim, nossa Tanta coisa aconteceu Assim, sabe? Eu peço desculpa Assim, de verdade Por vocês Por terem meio que Deixado de lado Mas que às vezes A gente tem que focar No que importa de verdade Entendeu? Pra mim O que importa de verdade Sempre vai ser É meus filhos Meu marido Minha casa E eu também Se eu tô bem Eu posso cuidar melhor dele Se eu tô com saúde Sabe? Eu pensei, gente Eu quero ser uma avó ativa Eu quero ser uma mãe Que quando meus filhos Têm 16, 17, 18 anos Querem fazer uma atividade física Eu tô lá, sabe? Pronta Vamos lá, vamos lá Quero viver por muitos anos Saudável Eu não quero chegar Nas idades mais avançadas E ter que depender De ninguém Eu quero estar saudável Eu quero viver saudável E pra isso Eu preciso começar A cuidar do meu corpo agora Eu não posso estar Com 40 e poucos anos Ok, vamos lá Posso poder, posso Mas é melhor começar cedo, né? Então é isso, gente Basicamente isso, tá bom? Espero que vocês sejam animadas Eu vou voltar a postar vídeo Tem várias vídeos Que eu gravei E que não postei Então vou estar postando esses Mas essa semana Eu vou gravar mais pra vocês Tá bom? Então é isso Pra eu gostar desse Rapidinho Arrume isso comigo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu posso passar na tua cara Mas eu acho que lá tá bom Mas você sabe que eu sou basicona, gente Eu não sou muito De passar coisa, né? Eu vou pegar esse negócio aqui Que é bonzinho É um negócio pra boca Fazer Coisa assim, né? Mas é isso, gente Eu vou lá O que eu vou fazer com as crianças Às vezes eu passear Minhas filhas estão crescendo, gente Meus filhos estão crescendo Quando a gente percebe Que o tempo passa tão rápido Tão rápido A gente meio que, né? Dá aquele baque, assim Você fala Cara, eu tenho que aproveitar mais Usar meu tempo melhor Pra ficar com eles Pra depois não me arrepender Entendeu? Então Essa é a realidade, gente Abri meu coração honestamente Pra vocês Espero que vocês entendam Mas eu amo muito vocês, tá bom? Eu espero que a gente possa Se conectar novamente Com os próximos vídeos Como eu falei Vai ter vídeo aqui novo Mas são os vídeos Que eu gravei um tempinho atrás Mas se eu ainda quero postar Em breve eu posto o vídeo Atual dessa semana, tá? Grande beijo pra vocês E coloquem o que vocês querem ver Meu antes e depois, gente Que eu tô animada Pra mostrar pra vocês Um beijo, meninas Uma boa semana E até o próximo vídeo Tchau Tchau